E é sobre brasileiro que nós vamos falar hoje, senhoras e senhores. Vamos começar a banca de piadas. Brasileiro. Sabe o que eu gosto? Eu gosto da expressão mais brasileira. A nossa mesmo é vamos marcar. Vamos marcar. Porque o brasileiro não quer marcar. Vamos marcar, vamos marcar. E aí fica, então a gente marca, hein? Não, vamos marcar. E nunca marca. Cara, próxima vez que alguém fala pra você, vamos marcar, você fala, tá bom, quarta. Você vai ver a cara da pessoa, vai falar, o quê? Ela não vai entender. E o Tô Chegando também, né? Tô Chegando. Tô Chegando. Tô Chegando, a pessoa não tomou nem banho ainda quando ela fala, Tô Chegando. Bem conversadinho, bem conversadinho. Você já viu, tem um bagulho, esse dia eu tava rolando um meme, não sei se era um meme, era uma reportagem mesmo, que era cadeias de São Paulo que podem colocar apenas 25 presidiários, estão colocando até 150. E aí o primeiro comentário era, se tem 150, por que cabe 150? Bem conversadinho, cabe mais três. Teve um comentário desse de uma mina que ela tinha 1,50m e o cara tinha 2,10m. E aí ela dançava, ela tava dançando assim, aí o cara vinha do lado dela dançando, aí o cara ficava em pé, aí a cabeça... A jeba. A jeba do cara tava aqui, nela aqui assim, ela em pé e o cara em pé também, só que a jeba do cara tava aqui assim. E o cara fez esse mesmo comentário, se Deus fez é porque cabe. É igual o cu do vereador que meteu os dólares lá no rabo, né? É muito brasileiro, olha isso, cara. Cabe 10, acho que dá pra pôr mais 20. Sabe quanto que tinha? 30 mil no cu dele. 30 mil no cu do maluco. Cara, quando eu recebi essa mensagem, recebi essa mensagem da galera falando, olha o vereador é um senador que encontraram 30 mil no cu dele. Primeira coisa que eu fiz foi caminhar pra minha mãe, que tudo que eu pedi ela falava, só se eu tirar do cu. Eu falei, e agora? Como é que a senhora vai... Agora eu entendi, porque quando o cara rouba o dinheiro tem que lavar depois, né? Por isso. Porque eles tiraram do cu do cara e eles precisavam contar pra saber quanto que tinha. Imagina o cara que foi contar e vai dizer assim. Não, o brasileiro é maravilhoso. Você tem noção que o brasileiro acabou com a pandemia no meio da pandemia? Não acabou a pandemia. Sabe quando você tava fazendo uma festa do nada, sua mãe falava, acabou, acabou a festa, todo mundo embora. Foi o brasileiro que...